Eu Ela ouve a voz do vovinho e ela fica boleta Ela vê lá ele vira ela fica moleta Pronta pra sentar na vara, pra sentar na vara Pronta pra sentar na vara, pra sentar na vara Eu Deitando a cama eu puxo teu pai pelo Tu vai ver quem manda nessa porra! Eu corri leone Pede, pede por menor da boca, solta só chota com força, faz a música, faz a música Poxa, 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 poxa Poxa, 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 poxa Poxa, 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 poxa Vem me botando de quatro na onda dos cante que eu fico excitado Taca a bundinha, 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 bundinha pra trás de sacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha pra trás de sacoalha Taca a chacoalha, taca a bundinha, bundinha pra trás de sacoalha Vem fazendo a poliça, vem fazendo a poliça Vem fazendo a poliça, deixa meu peru e tal Tô vindo, 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 vindo Pede por menor da boca, soca só chota com força, faz a pose garoto Faz a pose garoto Pede por menor da boca, soca só chota com força, faz a pose garoto GG, MVP, 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 MVP Transcrição e Legendas Pedro Negri